E agora a gente vai conhecer quem são os 12 heróis que vão disputar o prêmio de 500 mil reais E a primeira que está chegando aqui é a Cida Eu tô chocada Vai lá Cida Agora vai encontrar o namorado, o André É o Fabrício É a Manuela Sabe, é ser humilde, é ser você mesmo, é não fingir O Fernando Tudo bom? Você é evidente, já sabe, já descobriu quem vai vencer o Big Brother Brasil? Não Difícil, né? Tá muito emocionada, tão ansiosa, o que tá sentindo nesse momento? É porque eu tô vendo minha mãe, minha família toda Sabe quem veio, inclusive? A Carol, sua filhada Veio a família todinha que mora lá no sul, na cidade de Canoas As irmãs E aí, Jefferson? Você que gosta de um pagode, de uma roda de samba Não pode trazer os instrumentos, mas vai batucar na mesa Tem panela? Tem panela, dá? Se for panela, nós vamos fazer um pagode pra firmar com todo mundo Tá todo mundo aqui Não deu nem pra conversar com a Tarsiana, porque ela quis beijar as irmãs que moram lá no Recife Tá pensando em namorar? Namorar é demais, né? Namorar é muita coisa Mas curtir, curtir, quem sabe dois meses Essa figura, Moisés Você disse que vai dançar muito forró, muito axé Vou dançar muito forró, muito axé Mas a Luciene, a sua esposa que tá ali, não fica com ciúme, não? Fica É a Thaís Espero que o freque me amem muito A pessoa me ama Eu te amo Segura, peão Tá preparado pra ficar confinado, quem sabe por até dois meses dentro da casa? Preparado a gente, eu acho que na vida tem que estar sempre, né? E isso é mais uma empreita que eu vou ter, né? Temos mais uma participante do Big Brother Brasil chegando E é a Tina A tua família tá todinha aí Aproveita pra dar o último beijo É corintiano É o Tirso Cozinheiro Fazer malabarismo, ser gourmet com arroz, carne seca e doce de leite é meio difícil Aí não é cozinhar, é fazer mágica Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toca o Big Brother! Bu.... O Big Brother, o Big Brother, o Big Brother é nosso! Uhul, o Big Brother é nosso!